Olha, a gente conseguiu aqui, quase no finalzinho, colocar o senador Eduardo Braga, atender a nossa ligação. Senador, parabéns pelo resultado de primeiro turno, tudo que o senhor conseguiu construir, também chegou aí o segundo, quer dizer, dos resultados de primeiro turno, que leva o senhor na disputa de segundo turno. Como é que o senhor avalia aí essa emoção da apuração, novamente, esse ano? Não, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, ao povo, a todos os nossos companheiros, os nossos apoiadores, tanto do interior quanto da capital, acho que fizemos uma campanha no primeiro turno muito bonita, cheia de propostas, cheia de amor, uma campanha absolutamente correta com os nossos concorrentes, com o nosso adversário, sempre buscando apresentar propostas para vencer e solucionar os problemas de quem verdadeiramente importa, que é o amazonense. Nossa disputa é para resolver os problemas dos amazonenses, que a gente possa enfrentar a fome, enfrentar o desemprego, a falta de investimento público, a falta de investimento na saúde, a falta de investimento na segurança, que a educação possa ter mais qualidade. Enfim, que o amazonense volte a ter orgulho de ser amazonense, de poder ver o Amazonas de volta às páginas positivas, não só da imprensa nacional, mas da imprensa mundial, e que possamos trazer para cá investimentos que façam do Amazonas um lugar melhor para todos nós vivermos. Muito bem, o senhor falou com o presidente Lula hoje, ele cumprimentou já por esse resultado? Não, não falei com o presidente Lula, falei com a presidente Iglesi, que é a presidente do PT, pretendo ainda falar com o presidente Lula, falei com o Amazonino, com o Humberto Miquiles, trocamos o WhatsApp com o Ricardo Nicolau, enfim, estamos querendo conversar, ampliar a aliança e começar a campanha do segundo turno, apresentando nossas propostas e com a crença de que o panzeirão do 15 vai fazer a grande mudança que o Amazonas precisa. Muito bem, muito obrigada, senador, senador Eduardo Braga. Tem aqui no estúdio o professor Afrânio, ele quer falar um pouco com o senhor também, da Action Pesquisa de Mercado. Oi, senador, primeiro meus parabéns aí pela vitória, e o senhor mostrou aí que é um jogador exemplar aí, e o que o senhor espera nessas próximas quatro semanas? Muita atividade no interior do estado, muita atividade na capital, como é que está seu preparo físico, senador? Está preparado aí? Com certeza. Não, está tudo bem, o povo sabe que pode contar com o melhor que eu possa dar, o meu maior esforço é sempre fazer o melhor, e é o que eu pretendo, respeitando a todos e trabalhando, apresentando nossas propostas, porque o amazonense precisa resolver os problemas do Amazonas para ter uma vida melhor. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa estratégia, apresentar propostas para resolver os problemas do povo, para que o povo possa ter uma vida melhor. Obrigado, senador, sucesso aí, no segundo turno. Um abraço, tudo de bom, obrigado.